e como sempre o caião chegando atrasado para mais um dia a gente oito e meia já pessoal oito e vinte e nove aos dois tá aqui quietinho bom dia tem que fazer as comprinhas né é macaca 17 tudo bom você não quer almoçar um pouco você está almoçando é vida boa tomando café para mim é mesmo que almoçar o vô vamos fazer as comprinhas hoje é o vó o mais principal é amanhã e o médico nossa que você socando a faca na boca aí viu e o médico vamos marcar o médico lá a hoje hein fazer o raio x você melhorou vó melhorou tá fazendo inalação fez uma hoje tomou xarope tomou xarope já vou passar todas as informações para o pessoal então você já está se sentindo melhor não tossiu nenhuma vez glória a deus graças a deus aleluia muito bom vô tá tudo bem por aí eu posso tomar um café com você é lógico posso tomar um golinho é natural é para tomar posso vou tomar um golinho seu café ainda se pergunta não tem bolacha tem bolacha tem doce tem tudo vou aproveitar que vocês estão vocês estão bomzinho porque é difícil vocês dá um golinho de café para o seu neto ai que pecado ai que pecado gente que pecado gente vou tomar vou aproveitar para tomar um cafezinho bom dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Aô Brasil. Eba. Vamos acordar meu povo. Bom dia. Cinquenta. Pra que quarenta se trinta dá? Leva vinte. Dá dez pro seu irmão e volta cinco de troco. Ei, sobrou nada. Te amo, coisa fofa. Vovó, então é isso. Hoje o Né vai cuidar de você, Né vai cuidar de tudo. Bom dia, Brasil. Com muita alegria pra todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Ness. Clica no link do nosso perfil, meus amigos. Participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.